Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Dean trazendo um vídeo pra vocês sobre o Terrace Land E muitos de vocês já sabem, mas é bem interessante trazer aqui também pro vídeo pra deixar registrado Às vezes alguém passou despercebido aí Mas é uma dica interessante, né? A gente vê esses itens coletáveis no alto E muita gente ainda não sabe como alcançar esses lugares altos, né? Então eu vou explicar isso aqui Você simplesmente vem aqui na lojinha Dá pra clicar aqui nesse botão à direita Aqui nos itens em alta mesmo, você vem nas escadas mágicas E você pode comprar aqui, é baratinho, 400 pratas Eu joguei aqui por volta de umas 3 horas, 4 horas nesse personagem Tô com 30 mil moedas aqui, então é bem tranquilo Você compra aqui umas 20, compra uma quantidade aí E você vai acabar usando ao longo do jogo Tem vários lugares altos pra você alcançar E aí eu venho aqui, por exemplo, nas configurações de atalho Em item, e aí eu já vou ver a escada aqui Eu posso arrastar ela pra qualquer um desses 3 No caso eu arrastei pro meu alt 1 E aí basta eu fora de batalha Não dá pra usar isso dentro de batalha E se você entrar em batalha a escada desaparece Você simplesmente toma uma distância aí Segura o alt 1 Você segura, ele carrega E aí, quando você solta o 1 Ele já cria essa escada pra você E basta você ir repetindo aqui o processo Tá vendo que tá todo mundo vindo junto Talvez eles não saibam que dá pra fazer isso também Devem estar surpresos, talvez E aí, dá pra coletar aqui o item Tadinho, o pessoal tá com dificuldade Mesmo com a escada Mas aí você Se você for um bom engenheiro Você consegue construir uma escada melhor que a minha Pra vir mais fácil O pessoal tá se matando aqui, tadinhos Deixa eu criar uma direita pra eles aqui Vamos ver se melhora Tadinhos Muito bom Cara, é isso E ela desaparece rápido Já dá pra ver que já tá desaparecendo É uma coisa bem pontual mesmo Na individual aqui pra você fazer Mas é baratinho Dá pra você comprar várias Se divertir Beleza? Eu fico nessa Valeu